Eu aposto que você já entrou nas redes sociais hoje e rolando o feed você percebe que você é um fracasso simplesmente porque você vê pessoas mais jovens que são respeitadas pelos outros, que tem sucesso, que conseguiram ficar ricas antes dos 30 anos e não tem nada de errado nisso, mas essas pessoas que é uma motivação para você quando você começa a segui-las fielmente e quando você começa a colocar em prática tudo que elas te ensinam, você descobre que não é tão fácil assim como elas mostram nas redes sociais e nessa sua jornada para o sucesso, para a prosperidade, você descobre quanto é difícil ter resultados e aquelas pessoas que para você eram um modelo de sucesso, que era uma motivação, uma inspiração, começam a ser o alvo da sua inveja simplesmente porque você começa a se comparar com essa pessoa que é mais jovem do que você, tem mais sucesso, mais dinheiro, tem o respeito das pessoas e exatamente por esse motivo que você se sente atrasado na vida. Mas esse vídeo é para te provar que existem dois tipos de mentalidade, a mentalidade de uma pessoa fracassada e a mentalidade de uma pessoa bem sucedida e esse vídeo, sem dúvida nenhuma, é o vídeo mais importante que eu vou postar aqui no canal e eu te imploro para o seu próprio bem, para você assistir esse vídeo até o final, para você finalmente acabar com o fracasso e entender como prosperar definitivamente. E aí Anderlina aqui, seja muito bem-vindo de volta ao canal mais brabo do Brasil e hoje é o vídeo mais sério e mais importante aqui do canal que é para você que com certeza já se sentiu uma pessoa fracassada ou está se sentindo assim eu quero começar aqui pedindo o seu like que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar e começar te falando dos padrões da sociedade que estão te fazendo se sentir uma pessoa fracassada como por exemplo, já sair do ensino médio sabendo como ter sucesso, o que você quer fazer e tudo que você precisa seguir para atingir o seu sucesso pessoal em todas as áreas e esses padrões, principalmente você vê na internet e nas redes sociais é o que realmente está acabando com o seu emocional e que faz você se sentir uma pessoa cada vez mais fracassada e atrasada na vida. Mas a pergunta mais importante, o que é sucesso? Para você, o que é o sucesso? O sucesso ele varia de pessoa para pessoa, para uns o sucesso é simplesmente aposentar ganhando um salário mínimo porque com isso a pessoa vai ter a estabilidade dela enquanto para outros o sucesso é ter um carro de luxo, uma casa de luxo e ser uma pessoa reconhecida por todos, ter fama, ser o destaque dos holofotes e o sucesso varia de pessoa para pessoa, mas para você o sucesso deve ser algo que te faça bem por exemplo, a pergunta mais polêmica de todas dinheiro traz felicidade na sua opinião? O dinheiro traz felicidade? Eu acredito que sim, porque o dinheiro vai comprar muitas coisas que hoje você não tem condição de comprar, então o sucesso envolve sim dinheiro tanto para você quanto para ajudar outras pessoas. E outra pergunta muito polêmica, que inclusive essa eu quero até que você comenta qual que é a sua resposta, que é o seguinte a vida é justa? Você acha que a vida é justa? Você acha que ela dá as mesmas oportunidades para todas as pessoas? Que ela facilita mais para algumas pessoas do que para outras? Comenta aí se você acha que a vida é justa? E por mais polêmica que essa pergunta seja, eu vou manifestar minha resposta aqui que é não, eu não sou a única pessoa que pensa assim porque eu vou te dar o exemplo de um homem aqui chamado Evan Spiegel e quem que é o Evan? É o cofundador do Snapchat, com certeza você já usou esse aplicativo eu não sei nem se pode chamar de rede social mas aqui no Brasil não se usa tanto, lá nos Estados Unidos ainda usa bastante mas o Evan Spiegel também acredita que a vida não é justa por quê? Porque Evan Spiegel nasceu em uma família multimilionária seus pais eram grandes advogados, renomados e influentes na sociedade ele nasceu em uma mansão, ou seja, ele teve a melhor educação possível que alguém pode ter nas escolas mais caras e universidades mais caras dos Estados Unidos e para fechar, ele teve como mentor o cofundador do YouTube que é o Scott Cook e com isso o Evan Spiegel teve muitas oportunidades e fez muito network, ou seja, ele sempre esteve com pessoas influentes que fez ele ter grandes oportunidades e isso fez ele ter ainda mais sucesso do que ele já teve nascendo em uma família muito bem sucedida e aproveitando que a gente está falando de mídia, eu vou te falar outros exemplos aqui do Brasil, como por exemplo, a rede mais famosa de televisão que existe que é a Rede Globo, se você for parar para pesquisar sobre a família Marinho você vai ver que quem cuida da Rede Globo hoje são os filhos como por exemplo, a Rede Globo começou com os avós dessas pessoas que cuidam dela hoje o pai deles morreram e agora eles estão cuidando da Rede Globo ou seja, já nasceram em uma família influente inclusive, se você não sabe, uma das pessoas mais influentes que teve no século XX foi o dono da Rede Globo, que hoje é os filhos dele que estão na direção da emissora e um outro exemplo aqui do Brasil, para a gente fechar essa questão que vai direcionar o assunto do vídeo também, é o SBT o Silvio Santos tem por exemplo, a filha dele que trabalha lá na emissora que é a Patrícia Abravanel, que com certeza quando o Silvio Santos parar de trabalhar na rede de televisão dele, a filha dele é quem vai tomar a direção e assumir o comando assim como aconteceu na Rede Globo e agora que começa o ponto chave do vídeo mesmo a vida não sendo justa, você não nascer em um berço de ouro não é desculpa para você continuar se sentindo uma pessoa fracassada e sendo uma pessoa fracassada, inclusive tem uma frase do Bill Gates que ela é muito famosa, que ele diz assim que se você nasceu pobre a culpa não é sua, mas se você morrer pobre, a culpa é sua então a pergunta que não quer calar, como ser uma pessoa bem sucedida são 5 passos bem simples que eu já vou te falar aqui agora que inclusive eu quero te lembrar de se inscrever no canal que vai ter mais vídeos muito especiais aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar a prosperar ainda mais e o primeiro passo é você aceitar o mundo do jeito que ele é independente se você acha que dinheiro traz felicidade que a vida é injusta, você tem que aceitar as coisas como elas são esse é o primeiro passo para você deixar de se sentir fracassado e alcançar o sucesso o segundo passo para você ser uma pessoa bem sucedida é você deixar de ser vitimista se você aceitar como o mundo é você também vai precisar deixar de ser vitimista ou seja, aquela pessoa que fica culpando coisas externas e não assume os seus erros que é o que realmente te impede de ter sucesso que te impede de sair do fracasso então deixa de ser vitimista começa a assumir as responsabilidades da sua vida seja o protagonista do seu sucesso porque ficar arrumando desculpas de todas as coisas ruins que acontecem não vão te tirar do lugar muito pelo contrário, vai ficar te amarrando ao fracasso cada vez mais terceiro passo para você ser uma pessoa bem sucedida é identificar os seus recursos acredite se quiser, mas todo mundo tem recursos disponíveis claro que uns tem mais do que outros mas você precisa parar de ser vitimista que você vai conseguir enxergar esses recursos que você tem que é o que vai finalmente te transformar em uma pessoa bem sucedida e é claro que os recursos nem sempre são financeiros mas na maioria das vezes são ideias que vão te levar até o sucesso financeiro e em várias outras áreas da sua vida e agora eu preciso que você foque aqui porque o quarto passo é o mais importante e é o que mais vai mudar a sua vida que é o ponto essencial aqui desse vídeo que eu tenho certeza que você vai fazer valer a pena o seu tempo assistindo esse vídeo aqui o quarto passo para você ser uma pessoa bem sucedida é as vantagens injustas o que são essas vantagens injustas? é uma palavra que você precisa memorizar ela é uma palavra em inglês que é MILES M-I-L-E-S e o que é o MILES? eu vou te explicar cada letra você vai ver o quanto que isso é importante e como que isso vai tirar você do fracasso e te levar até o sucesso vamos começar pela letra M que é MONEY MONEY você já sabe que é o dinheiro e essa é uma das vantagens injustas que algumas pessoas têm que elas começam na frente na hora do sucesso se você não tem muito dinheiro use o pouco que você tem a seu favor talvez você ache que tem pouco mas tem gente que não tem nada então você já está na frente de algumas pessoas agora vamos para a letra I que é a inteligência essa é outra vantagem injusta que algumas pessoas têm que é a inteligência que é o capital intelectual talvez você é um pouco mais inteligente que as pessoas que estão à sua volta e você precisa identificar esse recurso e usar ele a seu favor para te tirar do fracasso e te levar até o sucesso e claro que se você acha que não é inteligente ou que não nasceu a pessoa mais inteligente do mundo você pode buscar mais conhecimento seja em livros seja na internet seja até mesmo aqui no canal para você desenvolver a sua inteligência e sair na frente da maioria das pessoas agora vamos para a terceira letra do Milos eu já te falei o M que é MONEY o I é inteligência e o L é LUCK o que é LUCK? é sorte a sorte vai envolver também o seu network as pessoas que você tem à sua volta os contatos relevantes que podem te dar oportunidades que podem te fazer subir mais rápido do que outras pessoas essa é outra vantagem injusta seja você nascer com sorte ou num berço de ouro ou ter oportunidades do nada que você nem sequer buscou por elas mas usar os contatos e as pessoas à sua volta para te ajudar a ser uma pessoa bem sucedida e agora a quarta letra do Milos que é a letra E que é educação é o ensino seja as escolas que você estudou a faculdade os cursos tudo que você fez como você adquiriu conhecimento até hoje todo o seu conhecimento daquilo que você sabe como você pode usar isso a seu favor e claro o conhecimento ele nunca pode estagnar ele é constante você vai estar sempre buscando conhecimento para você sempre estar na frente das pessoas porque essa é uma mega vantagem injusta que você vai ter em relação às outras pessoas e agora vamos para a quinta e última letra do Milos que é a letra S que vantagem injusta que é essa? o status simplesmente a fama e o sucesso muitas pessoas já nascem em uma família que é relevante que tem sucesso isso é uma vantagem injusta que elas têm e se você tiver status isso já vai colocar você na frente da maioria das pessoas e claro se você tiver o mínimo que seja de status já vai te colocar na frente daquelas pessoas que estão no zero então anota aí essa palavra Milos e se você quiser que eu faça um vídeo para te ajudar a identificar todas as suas vantagens injustas deixa aqui no comentário que eu faço esse vídeo para vocês e agora eu vou te falar o quinto passo para você ser uma pessoa bem sucedida que é o iceberg do sucesso não tem nem o que eu falar do iceberg do sucesso eu vou colocar a imagem dele aqui do lado para você ver o iceberg do sucesso basicamente é que você só enxerga a ponta do iceberg ou seja se você só vê o sucesso das pessoas não sabe o que elas fizeram para chegar até ali como por exemplo você acha que todo mundo nasceu rico nasceu no berço de ouro mas muitas das pessoas teve que ter disciplina teve que buscar conhecimento teve que adquirir novos hábitos teve que fazer muitas coisas para elas finalmente conseguir deixar de ser uma pessoa fracassada e conseguir atingir o sucesso que é uma das coisas que a maioria das pessoas perguntam como evoluir a comunicação como eu perdi o medo e a vergonha de gravar vídeos isso é muito fácil você olhar para o canal e ver os vídeos como são hoje mas antes de começar esse canal eu já tinha gravado quase 300 vídeos de treinamentos e cursos que eu tenho eu já tenho 4 treinamentos e cursos publicados na internet e esses 4 treinamentos juntos são quase 300 vídeos que eu precisei gravar e com isso foi desenvolvendo a minha comunicação acabou com todos os vícios de linguagem e a única coisa que você precisa entender é que o fracasso só existe quando você desiste para quem ainda está na caminhada você não fracassou você só vai fracassar se você desistir e parar no meio do caminho e tem uma frase do Conor McGregor que ele diz exatamente isso que se você competir contra os outros se torna amargo mas você competir com você mesmo você se torna melhor inclusive se você está sem rumos você está se sentindo perdido na vida se você se sente uma pessoa fracassada não sabe mais o que fazer eu te recomendo um dos meus treinamentos que é o único que fica aberto que é o Fórmula do Sucesso vou deixar aqui na descrição do vídeo você clica no link e assiste o vídeo lá do Fórmula do Sucesso que você vai aprender ativar sua identidade descobrir seu propósito e realmente ter uma mentalidade de sucesso que é o que vai fazer você se tornar uma pessoa bem sucedida e prosperar em todas as áreas da sua vida tamo junto e valeu Tchau 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 Tchau